. 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 Michael, quando você nasceu, eu realizei meu maior sonho. Ser pai é uma emoção muito grande. Hoje eu tenho saudade daquela menina feliz que convidava o pai para brincar. A gente engatinhava ao redor da mesa, se escondia debaixo da cama, jogava bola e corria no pátio. Foi sempre uma menina obediente e educada. Sempre respeitou os pais e os avós que viviam com a gente. Hoje você já é uma mulher e continua simples e amiga. E quero te dizer que você escolheu um bom companheiro. Peço a Deus que abençoe os dois. Eu te amo muito, muito. Um beijo. Filha, a maior graça que uma mulher pode receber de Deus é de ser mãe. E eu recebi este presente divino. Fiquei muito emocionada quando te peguei nos meus braços pela primeira vez. Uma criança que veio para nos trazer alegria. Cresceu saudável. Era muito mimada por ser a única na família. Sempre gordinha, com um rostinho de boneca. Coisa que você não gostava muito. Era fascinada mesmo por desenho animado, não é mesmo? Mas isto não atrapalhava os teus estudos, porque você era muito dedicada. Quero aproveitar para te agradecer por ter me ajudado a cuidar das suas irmãs. Pois, desde os cinco anos, deixava de brincar para cuidar delas. Deus te recompense. Sabe, Mike, eu não esqueci que às vezes você levava a palmada sem merecer. Mas isto não foi falta de amor. Foi sim por consequências da vida. Eu sempre te amei e vou te amar do fundo do meu coração. Você é uma ótima filha. Sempre se preocupa com o nosso bem-estar e com a nossa saúde. Você é uma pessoa divertida, é carismática e de fácil amizade. Por isso, merece todas as bênçãos de Deus. Desejo que vocês tenham sempre companheirismo, paciência e amor um com o outro. E que formem uma linda família. Que o Espírito Santo ilumine a união de vocês. Ah, e se mexam que nós queremos netos. Um beijo. Júnior, eu como mãe tenho muito para te dizer. Em poucas palavras, eu quero resumir tudo o que eu tenho, que é você e tudo o que eu sinto por você. No dia 26 de dezembro do ano de 1987, nasceu na nossa família um lindo menino. Que fortaleceu a nossa família e animou nós para uma nova caminhada. Esse menino cresceu com muito amor da irmã Vanessa e dos pais. Um menino chorãozinho, mas isso faz parte da vida. Cresceu calmo, determinado, como aluno se esforçou no trabalho, se dedicou, se formou e hoje está tomando uma decisão séria. Júnior, você sabe que nós temos muito amor e carinho por você. E por isso te chamamos de mano. O que eu quero te dizer, como mãe, Eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo. Que você seja um bom esposo. No futuro um bom pai, um bom avô. Eu quero te dizer que eu te amo muito e que o amor que eu sinto por você não cabe nesse universo. E eu vou guardar dentro do meu coração. Eu quero que o Papai do Céu abençoe a união de vocês e que vocês sejam muito felizes. Eu te amo muito, um beijo da sua mãe. Obrigada, filho. Júnior, eu sou teu pai, eu te amo muito e espero que você seja muito feliz com essa tua escolha. Eu quero que você lembre o tempo de guri. Você tentou ser atleta de Olimpíadas? Você tentou ser, montar um firme de terror junto com os teus amigos, fazendo tcham, 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 tcham debaixo do salão da comunidade. Depois você tentou ser atleta. Enfim, você estudou e se formou na faculdade de contador. E hoje, nessa escolha que você fez, que você seja muito feliz, você e sua esposa. E o que eu desejo pra vocês é muito amor e que sejam felizes para sempre. É o desejo do teu pai que te ama muito. Obrigado. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí